Queremos convidar as crianças para a programação que vai ter agora, ali na igreja, na Missão Batista do Paraíso. Vamos lá, crianças! Vamos lá, criançada! Vai começar agora, na Missão Batista do Paraíso, a nossa programação. Vamos lá, gente! Bom dia! Daqui a pouco eu vou levar ele, hein, quando tiver aqui as 2 ou 3 horas. Cada criança que está aqui, esteja guardando suas famílias, derramando sobre eles muita bênção e muita saúde. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém! 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 Crianças, precisamos aprender sobre a palavra de Deus, as coisas que Deus nos ensina. Vocês gostam de ouvir histórias da Bíblia? Eu gosto. Gosto muito. Quem é que gosta de ouvir histórias da Bíblia? Jesus também gostava. Jesus gostava muito de ouvir a palavra de Deus. Quando a tristeza aperta, põe até o pé. Vamos ler! Crianças, precisamos aprender. Vamos ler sobre a palavra de Deus, as coisas que Deus nos ensina. Vocês gostam de ouvir histórias da Bíblia? Eu gosto. Gosto muito. Quem é que gosta de ouvir histórias da Bíblia? Jesus também gostava. Jesus gostava muito de ouvir a palavra de Deus. Então, vamos orar agradecendo. Porque ouvimos, aprendemos a palavra de Deus e assim nós vamos crescer igual Jesus. Em força, em conhecimento e no tamanho. Mas o mais importante é na obediência. Precisamos ser obedientes a Deus e precisamos ser obedientes aos nossos pais. Oremos. Senhor Deus, é para repetir. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo meu antigo e pela palavra de Deus que eu aprendi hoje. Obrigado por minha família e por tudo que o Senhor tem feito. em minha vida. Que eu possa crescer em sabedoria e em conhecimento. Em nome de Jesus. Amém.